Nesse vídeo eu vou te dar um macete de como você pode transformar um potenciômetro qualquer de determinado valor em um outro potenciômetro de outro valor, às vezes valor que não são comerciais. Existem vários modelos de potenciômetros, mas não existem tantos valores assim. Claro, o fabricante não pode fazer potenciômetro por tudo que é valor, até porque potenciômetro é uma resistência variável. Então, por exemplo, tem de 1K, tem de 2K, tem de 5K, tem de 10K. Entre 5K e 10K, se a pessoa precisa de mais do que 5K, botam de 10K e regula para baixo. Só que tem situações que, às vezes, não dá bom você botar um potenciômetro muito maior do que o necessário. Eu estou fazendo uma fontezinha que é ajustável e o potenciômetro que vem nela é um potenciômetro de 10K. Só que ele é de 10K para você usar uma fonte de 30 volts. Se você usa uma fonte de 12 volts nisso daqui, o potenciômetro de 10K fica muito grande. Aí, o que acontece? Você regula até um determinado valor. A partir dali, você pode rodar o potenciômetro se não dá mais regulagem nenhuma no equipamento. Então, é para essas situações que vale a pena você aprender isso, para você saber como transformar um potenciômetro de qualquer medida, num outro potenciômetro de uma medida menor do que a dele. A gente tem esse detalhe, porque se você precisar de uma medida maior, o ideal seria você botar um valor maior e aí fazer o mesmo macete. Então, vamos ver como é que é isso aí. Aprender como é que você pode fazer um potenciômetro de qualquer valor que você queira. Esse aqui é o símbolo da resistência. As resistências têm esse símbolo. Vamos considerar 10K, que são 10.000 ohms, para fazer nossos cálculos. Um potenciômetro, se ele é de 10K, ele mede daqui para cá, 10K. 10K, 10.000 ohms, de uma ponta para outra. Quando você fala, esse potenciômetro aqui é de 10K, aparece escrito nele aqui, 10K, B10K. Então, da pontinha daqui até aqui, tem 10.000 ohms. Se você pegar o multímetro e botar aqui, tem 10.000 ohms. E não adianta você rodar para um lado ou para o outro, que essa resistência vai ser sempre 10.000 ohms. O potenciômetro, a parte onde você mexe aqui com esse botãozinho, é a parte do meio. Por quê? Porque é essa ponta aqui que fica passeando na resistência. A ponta do meio, ela fica passeando na resistência. Então, se aqui tem 10.000 ohms, se você botar essa ponta bem no meio, vai medir 5.000 ohms daqui para cá. 5K. E vai medir 5.000 ohms daqui para cá. Se você botar bem no meio. Agora, se você botar mais para cá um pouco, a ponto daqui da 4K, por exemplo, aí daqui para cá, para essa ponta do meio, vai dar 6K. Quando você tem resistores, que você bota resistores em paralelo, então, se eu tenho um resistor de 10K, ou um potenciômetro, seja lá o que for, e boto outro resistor de 10K em paralelo com ele, fazendo com que a corrente tenha um caminho, não passe só por ele. Agora, a corrente pode passar pelos dois resistores ao mesmo tempo e sair lá. Você tem uma resistência equivalente. E o valor dessa resistência equivalente é dado por essa fórmula aqui. É o produto dividido pela soma. Então, isso quer dizer o quê? O produto das duas resistências, ou seja, 10K, não vou botar o zero do K, vezes 10K, dividido por 10K, mais 10K. Vamos desconsiderar os Ks. 10 vezes 10, 100, dividido por 20, que é igual a 5. 5 kohms. Então, se você bota duas resistências de 10K em paralelo, você tem uma equivalente de 5K. Se você bota resistores de valores diferentes, o valor equivalente vai ser sempre menor do que o menor valor das resistências. Então, por exemplo, se você bota um de 10 em paralelo com um de 5, você vai ter um valor menor que 5. Baseado nessa fórmula aqui. O produto dividido pela soma. Então, vamos lá. Vamos considerar que a gente está sempre medindo daqui para cá. Se a gente chegar a essa ponta lá embaixo, se medir aqui, por exemplo, você vai ter o potenciômetro todo. 10K. Agora, imagina se você pega aqui, nas pontas do potenciômetro, sem considerar o meio, e faz isso. Bota uma outra resistência aqui, de 10K, por exemplo. O que vai acontecer? Agora, a corrente que está entrando aqui não está passando só pelo potenciômetro. Ela está tendo caminho daqui e está tendo caminho daqui. Se você está com a ponta do potenciômetro lá embaixo, medindo 10K, a resistência equivalente vai ser 10K em paralelo com 10K. Ou seja, 5K. Então, se você bota um potenciômetro, um potenciômetro de 10K, em paralelo com uma resistência de 10K, por exemplo, você pode botar qualquer valor aqui. Imagina a quantidade de valores que você consegue aí. O máximo que você vai medir quando você tiver com esse potenciômetro todo lá para baixo vai ser 5K. Ou seja, você já transformou um potenciômetro de 10K num potenciômetro de 5K. E esse 5K aí vai diminuindo de acordo com o que você anda aqui no cursor. Então, vamos testar. Então, agora vamos na prática. Botei aqui um potenciômetro de 10K, que na verdade está medindo 11K, porque ele não tem muita precisão. Mas tudo bem. Vamos então colocar, ó, eu vou colocar aqui ele no final da escala. Vamos colocar aqui em paralelo com as pontas dele, uma resistência de 10K. Vou colocar aqui na resistência de 10K. Olha o que aconteceu aqui com o valor dele. Já caiu para metade. Então, está o paralelo de 11 com 10 que deu. Deu esse equivalente aí. Mas agora a gente está no final, ó. No final do curso. Vamos rodar. Para ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele agora ele está ajustando de 0 até 5K. Agora vamos botar outra resistência. Vou botar uma resistência de 5K. Na verdade é 5K1. Deve dar equivalente a qualquer coisa perto de 3.3 seria se fosse 5 seria se fosse 10. Aqui é 11 aqui é 5.1 Mas dá qualquer coisa perto de 3K e meio. Vamos ver se dá mesmo. Olha. Deu 3.47 aquele paralelo ali. E agora a gente tem um potenciômetro que vai até 0 e até 3.47 Então é isso daí. Fica aí o macete. se você precisar qualquer dia de um valor de potenciômetro quebrado vale a pena você fazer esse macete só um resistor que você vai colocar se ainda vai aumentar a potência do potenciômetro botando uma resistência em paralelo ele fica mais forte mais potente no caso né maior potência e resolve de forma muito barata às vezes você não tem o potenciômetro certo com isso aqui você consegue resolver o problema é isso aí fica aí mais o macete se você gosta desse tipo de vídeo gosta desses macetes você me ajuda muito aí se inscrevendo no canal compartilhando os vídeos com os amigos e sempre assistindo os vídeos que eu postar um abraço aí pra todo mundo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau